Já a Anistia Internacional e o Instituto Marielle Franco mobilizaram protestos no fim de semana e também nessa segunda-feira para cobrar agilidade nas investigações sobre o assassinato da vereadora. O crime completou 2 mil dias do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Os 2 mil dias da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Adela Anderson Gomes foram lembrados nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. diversos e diferentes tipos de atos, protestos, manifestações e cobranças públicas. Isso aconteceu no centro da cidade, na Zona Sul, voluntariamente e nas escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde Marielle militou como vereadora da cidade. Em comum, nesses atos, perguntas que continuam sem respostas. Quem encomendou o assassinato da vereadora Marielle Franco e o que motivou o crime? Aconteceu em março de 2018, no bairro do Estácio, região centro-norte da capital. Agora, em 2023, a Polícia Federal se aproximou, mais ainda, de Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro para tentar avançar nas investigações. Já houve até a prisão de um ex-bombeiro conhecido como Suel, que teria envolvimento no crime. Porém, até agora, as autoridades e as forças de segurança não conseguiram apontar quem encomendou o crime e o que motivou o assassinato que chocou todo o país. Os dois personagens fundamentais nesse bárbaro crime seguem presos em um presídio federal fora do Rio de Janeiro. São os ex-PMs Elcio Queiroz e Rony Lessa. A perspectiva é que ambos possam ir à júri popular, talvez, ainda em 2023, pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Do Rio, Rodrigo Vioga.